Adriano Batidão, o rei da noite Olha que ela tá no jeito, ela tá no clima Boca de leite quebrando na pesadinha Ela tá do jeito que todo homem quer Eu vou passar o rodo e vou pegar essa mulher Olha que ela tá no jeito, ela tá no clima Boca de leite quebrando na pesadinha Ela tá do jeito que todo homem quer Eu vou passar o rodo e vou pegar essa mulher E rala, 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 rala safadinha E treme, 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 treme safadinha E rala, 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 rala safadinha Eu vou passar o rudo e vou pegar essa novinha E rala, 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 rala sapadinha E treme, 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 treme sapadinha E rala, 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 rala sapadinha Eu vou passar o rudo e vou pegar essa novinha Olha que ela tá no jeito, ela tá no clima Boca de lido quebrando na pisadinha Ela tá no jeito que todo homem quer Eu vou passar o rudo e vou pegar essa mulher Olha que ela tá no jeito, ela tá no clima Boca de lido quebrando na pisadinha Ela tá no jeito que todo homem quer Eu vou passar o rudo e vou pegar essa mulher E rala, 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 safadinha E treme, 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 safadinha E rala, 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 safadinha Eu vou passar o rudo e vou pegar essa novinha E rala, 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 safadinha E treme, 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 safadinha E rala, 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 safadinha Eu vou passar o rudo e vou pegar essa novinha E rala, 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 safadinha E treme, 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 treme sapadinha E rala, 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 rala sapadinha Eu vou passar o rudo e vou pegar essa novinha Eu vou passar o rudo e vou pegar essa novinha